Olha, essa é a Cruicouro, uma loja que tem todos os acessórios para deixar a sua casa mais aconchegante, tá? Eles trabalham com cortinas, fazem cortinas sob encomenda, sob medida, até no modelo que você sonha. Você pode trazer, eles vão fazer um orçamento bem caprichado. A linha de almofadas é bem completa, eles têm de todo tipo, de todo tamanho. Essa daqui, olha, nesse tamanho tem vários tecidos. Ela tem zíper que facilita na hora de lavar, né? E tá custando seis reais. Tem também os travesseiros, pra você que gosta de uma cama mais rústica, um quarto rústico, os travesseiros rústicos. Tem tapetinho rústico também, tem uma variedade muito grande pra você conhecer. É uma loja que vale a pena dar uma passada, uma pesquisada no preço. Eles capricham, gente, o trabalho é bem feitinho, tá? Essa cortina aí, olha, ela tem 2x2,50 e tá na promoção a três parcelas de R$ 49,90, completa, com forro, colocada na sua casa. Esse outro modelo, a mesma coisa, 2x2,50, três parcelas de R$ 49,90. A Cruicor também tem persianas, persianas verticais ou horizontais. Faz cortina pra quarto de bebê, pra um quarto mais sério, você escolhe. Essa, por exemplo, é uma cortina que mede 2x1,70, ela é completinha. Você retira na loja, você mesmo coloca três parcelas de R$ 27,90. O mesmo preço da cortina de painel, três parcelas de R$ 27,90, tá? Agora, os puffs, que não tem nada mais gostoso pra gente descansar, a três parcelas de R$ 19,50. De segunda a sábado, das 9 da manhã até às 6 da tarde. No domingo, vai abrir, hein? De 10 da manhã até às 5 da tarde. Lá na Meda dos Maracatins, 648, em Moema. O telefone é 531-1845. E na fábrica, de 8 da manhã até às 6, de segunda a sexta. Lá na Bragança Paulista, 460, em Santo Amaro. O telefone é 522-6583. Cruicô, gostou?